A promessa Meus amados, a minha experiência com o batismo no Espírito Santo foi fantástica ainda muito jovem hoje já estou com os meus 67 anos mas na idade dos meus 19, 20 anos quando numa madrugada na oração no tempo nós estamos simplesmente em três jovens uma noite de frio geada, muito gelo muito frio e nós orávamos buscando o batismo no Espírito Santo e surpreendentemente eu tive uma visão que um raio de luz desceu sobre a minha vida e na verdade eu entrei neste ato tão especial Jesus me batizou no Espírito Santo e eu só voltei à normalidade quando aqueles dois jovens que estávamos conosco naquela madrugada na igreja isto lá pelas quatro e meia às cinco horas da manhã e eu me vi batizado no Espírito Santo falando línguas estranhas variedade de línguas tenho certeza que recebi o batismo no Espírito Santo e com fogo e esse fogo continua aceso em meu coração sempre até agora e continuará até a volta de Jesus queridos é o que a Bíblia diz a promessa em Atos 1 e verso de número 8 mas recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós e esta promessa quer atingir a todo nosso querido povo assembleiano a todos aqueles que creem busquem porque é uma porta aberta e é um revestimento de poder vamos juntos aos cento e dez mil crentes batizados no Espírito Santo e cento e dez mil crentes batizados nas águas até 18 de junho se Deus quiser pastor Percy Fontoura é para vós e vossos filhos uma realização CGADB e CPAD